É fascinante o estudo da psicologia positiva, fascinante. E ele começou a partir de que situação? Foi de uma situação de algo na vida dos cientistas ou de estatísticas? Boa pergunta. O Martin Seligman é considerado, entre aspas, o pai da psicologia positiva. Mas a psicologia positiva, na realidade, se fala há milênios, na realidade. Só que esse nome psicologia positiva é mais recente. O nome, né? Só o conceito. O nome psicologia positiva. Mas o jeito de ser já pertencia a alguns seres humanos. Exatamente. E o Martin Seligman, ele foi presidente da Associação Americana de Psicologia. Um cargo extremamente importante. Todos os psicólogos dos Estados Unidos. E ele, quando entrou como presidente, o foco dele foi mudar um pouco o que os psicólogos estavam fazendo até então. Que era simplesmente, ao sentar numa sala de terapia, problema, problema, problema. Então ele começou a ver que é possível falar do problema e depois mudar um pouquinho o foco e começar a falar das coisas boas que as pessoas têm. E se surpreenderam, os estudos estão provando, naturalmente, que ser positivo vale a pena.